Vamos agora destacar para vocês a revista 7 Essa é de maio de 2008 Vamos ver o que essa revista destacou Na capa Indianas Jones e o Reino da Caveira de Cristal Essa é a revista de 2008 Vamos ver Homem-Aranha, Batman Vamos ver o que essa revista destaca Propaganda Orfanato, mais propaganda Contra as escuras, mais propaganda Mais propaganda Ou seja, servistei por 2000, como eu falei Tinha muitos bastidores Eu gostava dessas informações extras Superman E... E... Programação da TV fechada Aí aqui já pega a parte da matéria Curiosidades Filmes semelhantes ao Indianas Jones Que tinha muita aventura Aqui já pega algumas informações Caçadores da arca perdida Tesouros arqueológicos Pelozes e furiosos Pelozes e furiosos Pelozes e furiosos Pelozes e furiosos Algumas informações de filmes A natureza selvagem E aí vem aqui O anjo embriagado Os indomáveis Os morais O homem dos bons sentimentos Máquinas mortíferas Então é isso pessoal Revista Indiano Jones O reino da caveira de cristal O reino da caveira de cristal